Esqueleto com esse pastor, só no arrocha bote a mão que cai Passa duas horas em frente ao espelho, só se maquiando, pranchando o cabelo Esse daí dá pra louvar lá na igreja da pastora Nadine Passa quatro horas se olhando no espelho, pintando as unhas e olhando o cabelo Tá vendo, irmão? Quando eu botei aí que era um absurdo, era um absurdo mesmo, viu? É, olha aí, essa é, olha aí Deus abençoe, sabe o Silvio, Deus abençoe, sabe o que é interessante isso daí? Sabe o que tudo é interessante? Que eles mesmo que filma Como é que esse vídeo vai chegar até mim? Eu tava lá Como é que esse vídeo vai chegar até o canal Fatos e Verdade e a outros canais aí? Eles estavam lá? Como é que esse vídeo vai chegar aos ateus? Para os ateus tirar a onda mesmo Eles estavam lá? Não Os próprios crentes que estão dentro da igreja filmam e jogam na rede social Ou não é verdade? Os próprios crentes que estão dentro da igreja, eles filmam e eles mesmos espalham Aí depois, quando a gente faz vídeo aqui refutando isso, sabe o que eles dizem? Ai de quem viu o escândalo, ai de quem viu o escândalo, ai é Aí o escândalo veio através de mim Que tô aqui Comentando, né? Foi eu que tava lá na igreja Eu nunca fiz isso Eu nunca fiz isso Já vi cada absurdo na igreja, mas eu nunca filmei pra jogar em redes sociais Eu nunca fiz isso Nunca fui pra igreja pra pegar um absurdo e filmar pra jogar nas redes sociais Quando eu chego dentro da igreja, nem o celular eu ligo, irmão Desligo o celular e pronto Se ligar pra filmar alguma coisa, não curto Mas só isso aí mesmo Fazer uma live lá que eu transmiti lá no outro canal Filmar eu louvando pra postar Mas quando eu vejo alguma chocarrice, vamos colocar assim Eu mesmo não coloco não Eu vou filmar pra quê? Mas eles filmam e jogam nas redes sociais Aí depois os irmãos ficam atacando os outros Mas quem compartilhou? Quem foi que compartilhou isso daí? Foi eles mesmos que estavam lá na igreja, irmão Eles mesmos que estavam lá Alto, alto, calça, leg Vestidinho curto Toda perfumada E batom vermelho Com a bíblia embaixo do braço É a primeira a entrar num curto Senta ali na frente É uma atenção de todo mundo Na hora da oração Ela corre pro banheiro O bispo tá no azeite O inimigo tá com medo Senta no banco Olhando pros arões Caracara, isso não É de Deus Meu irmão É virado mesmo, viu? Essa situação aí É virada aí, viu? É É, meu amigo É Cada coisa, viu? Ai, Filipe, botou aí A pastora Nadir filmou As falas dela É, virou mesmo Isso mesmo Isso mesmo Fala dela mesmo É a mesma pastora Nadir Que filma e joga na internet É a gente, é? É ela mesmo que filma E bota na internet Aí fala dela As coisas que ela faz As barbaridades que ela fala Não é não, é? É, olha aí, ó Vai lá Irmãos Essa irmã não tá sozinha Sem obra de satanás É bomba, gira Por é o quê? Bota a mão que cai O bota a mão que cai Bota a mão que cai Em nome de Jesus Tá repreendido o satanás O pobre Olha, bota a mão que cai Bota a mão que cai Em nome de Jesus Tá repreendido o satanás Aí, né? Bota a mão que cai Bota a mão que cai Em nome de Jesus Tá repreendido o satanás Vai É É Cada Vai lá, meu filho Bota a mão que cai Como já sabemos Esse ritmo do Arrocha É influenciado pelas danças sensuais E eufórica E a pergunta é Cabe esses ritmos Sendo cantado Dentro de uma igreja? É Parece que o povo evangélico Já aprovaram isso Jesus tá repreendido Quantas músicas evangélicas aí Que não são inspiradas Por música secular É, meu amigo É isso aí, meu, Nilton Quantas músicas aí? Hã? Quantas músicas evangélicas aí Que a melodia Veio do meio secular E eles mudaram a letra Pra cantar dentro da igreja Quantas aí? Quantas? Não é? Ah Eu disse Bota a mão que cai Bota a mão que cai Em nome de Jesus Tá repreendido Satanás Em nome de Sola maestro Que é pra Jesus Sola maestro Sola maestra Oh meu Deus Dança milhares Dança milhares Tecladista do mundo A mulher de Deus que você é A mãe que você é Que pra aguentar esses dois Só você mesmo Que Deus te dê muita saúde Que Deus te dê muita graça Aí tocou aquela música internacional Tecladista Eita pastor Onde eu congrego Na mesa De congregação De consagração A missionária Que senta comigo Coloca Folha Folha de louro Mas que é pra não ter problema Folha de louro Olha que maravilha Aí o cidadão lá Mandou Proíbe pregar Galatas 2 Pois lá Diz que nós somos Salvos pela graça É tem isso também Olha isso aí Meu cara Meteu um internacional Aí o tecladista Viu É A culpa é do povo Que não examina as escrituras É isso mesmo Meteu lá o internacional O tecladista É bonito Deixa o clima mais favorável Para a unção de Deus Nas pessoas Ou emoção Sei lá O importante é que acontece A descida do Espírito Santo De Deus Mas o problema É que muitas das vezes Esse tecladista Acaba se empolgando demais E surpreende toda a igreja Vamos ver A mulher de Deus Que você é A mãe que você é Que pra aguentar esses dois Só você mesmo Que Deus te dê muita saúde Que Deus te dê muita graça Tá Te amo Louva a Deus Tá viajando Já vi o Latreo fazendo assim Esse aí foi o book Levantando a brincadeira Já vi o Latreo fazendo Balançando a gambinha Lembra do filme A branquela A introdução A branquela Olha Olha Tinha um pastor Na Assembleia de Deus Onde eu congregava Que dizia que não se pregava O livro de Cantares Olha aí Cantares E o livro de Jó Não era verdadeiro Ele se deu muito mal Na vida Nem o pastor Ele é mais Tá vendo? Viu isso? O cara manda A intro tema do Latreo Do filme As Branquelas Vamos ver de novo Baixista cheio de unção Agora chegou a vez De vermos um baixista Literalmente caindo Na unção de Jeová Bom Precisamos ressaltar Que Muitas das vezes A unção é confundida Com outra coisa Como O estado mental Conhecido como flow Segundo a ciência O músico Se sente totalmente Absorvido Em uma sensação De energia Prazer E muito foco Como observamos O comportamento Desse baixista É 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 Música Qualquer coisinha Caiu É É É É A cena que vemos é uma verdadeira demonstração de como é muito bom ser músico, não acha? E aí, tá curtindo o vídeo? Tá sentindo a presença de Deus? Então não esquece, deixa um like e comente o que você acha dessas coisas absurdas que acontecem nas igrejas Transferindo a unção Vamos continuar com essa nossa viagem empolgante pelo mundo Então um som musical, dessa vez com essa cantora com uma voz poderosa Eu ia falar sobre isso aí Olha, isso aí que Vitorinha fez aí Ô Vitória abençoada Na igreja, muita mentira Heresias, eu tenho um discernimento Ô Vitória abençoada Transferiu a igreja Não cai porque não é a versão Original Vamos lá Um comportamento um tanto bizarro Olha o que ela diz O que eu tô sentindo Há um som que eu tô sentindo O baterista vai sentir Há um som que eu tô sentindo O baterista vai sentir Há um som que eu tô sentindo O baterista vai sentir Há um som que eu tô sentindo O baterista vai sentir Olha só, meu Olha aí É, mas o senhor é mais complicado o evangelho de Deus sendo batizado A unção que eu estou sentindo, o baterista vai sentir Percebe-se que a cantora vai passar a unção para o baterista Vamos continuar vendo essa doideira Jesus amado, até o prato não aguentou a unção e foi para baixo Agora um pouco de línguas estranhas para acalmar o baterista Que está pegando fogo de tanta unção Agora vai passar a unção para toda a igreja Será que todos vão cair na presença de Deus? Agora, no som da bateria, a gente vai começar a tocar e a igreja vai sentir A unção da bateria, existe essa também? Unção da bateria? Transferir a unção para a bateria, existe também? Aí, ó Aginasателей E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal